Música Nós temos aqui um efeito sinuoso aqui na base, não dá para ver direito nessa imagem, mas nessa daqui já dá para ver um pouquinho melhor. Para a gente poder fazer esse efeito, vamos utilizar o mesmo recurso chamado FFD 2x2, vamos lá na vista front, selecionamos a base do nosso modelo, a seleção retangular agora fica mais fácil. Uma vez selecionada a base, vamos lá no modicador FFD, no caso vou usar o 3x3, selecionamos os control points da base aqui e puxamos um pouco para cima. Selecionamos os control points das laterais, puxamos um pouco para baixo e temos aqui esse efeito na base da nossa garrafa. Posso converter mais uma vez com o MediTable Poly, seleciono a base aqui, como vocês podem ver, reduzimos o escalonamento, vou reduzir um pouquinho o escalonamento aqui, pressionando o botão Shift, pressiono o botão Shift mais uma vez e puxo para baixo, mais uma vez Shift, reduzimos o escalonamento, puxamos para baixo e vamos fazendo aqui a base da garrafa. Então aqui nós já temos o efeito da base pronto. Para finalizar aqui essa parte desse buraco, vamos aplicar um collapse. Um detalhe importante é que eu acabei esquecendo de alinhar aqui a base. Então para a gente poder alinhar, eu vou executar mais um Grown, vamos remover esses polígonos selecionados, seleciono a borda e vou fazer um alinhamento no eixo Z. Então alinhamos no eixo Z, agora sim a base está bem retificada, podemos fazer aqui a modelagem da base. Então fazemos aqui uma nova modelagem e a base da garrafa está pronta. Posso simplesmente nessa borda aqui aplicar um collapse e ela vai fechar perfeitamente. Próximo passo agora é essa tampa da garrafa e o bico. Para poder fazer o bico aqui não está muito difícil, vou fazer aqui somente uma redução dessa quantidade de adds. Então vou vir aqui, reduzir essa adds. Vamos fazer aqui um Ctrl Remove. Aqui abaixo também o Ctrl Remove, depois de um duplo clique. Vou mover essa adds aqui um pouquinho para cima, com o adds Constraint habilitado. E eu já posso aqui fazer essa parte aqui do bico da garrafa. Então para poder fazer esse bico, eu vou fazer uma técnica aqui um pouquinho diferente. Vamos selecionar o topo. Vou clicar aqui em Ctrl Polygon. Fazemos um Ground de seleção. Em seguida um Detach para poder separar essa parte. Então vejam aí que agora temos a parte aqui do fechamento da garrafa separado. Posso remover essa borda também, não vai ser útil nesse momento. Selecionamos o bico da garrafa, lá na vista Front. Podemos selecionar aqui o que seria a saída do bico da garrafa. E para poder fazer essa saída bem arredondado, eu vou fazer aqui um recurso de recorte. Então fazemos aqui um recorte. Ferramenta Alt C, poder recortar. E vamos recortar aqui em torno dessa parte da garrafa. Seria o bico da garrafa. Fizemos esse recorte. Posso juntar esses pontinhos de Vertex aqui, através do TargetWeld. Então vejam aí que nós vamos juntar esses pontos perfeitamente. Antes de fazer o TargetWeld, vou fazer aqui um colapso nessa Edge. Agora sim, fazemos um TargetWeld. Perfeito. Posso remover essa parte aqui, esses polígonos. Vou fazer aqui uma seleção breve. E fazemos aqui a remoção desses polígonos. E agora nós temos a sensação de que nós defeituamos parte do nosso modelo. Mas na verdade aqui não. Nós vamos fazer aqui somente uma extração. Para a gente poder criar esse mesmo efeito do outro lado da garrafa, nós vamos aplicar o modificador Symmetry. Então vamos lá no modificador Symmetry. Aplicamos o Symmetry. Esse Symmetry eu vou aplicar aqui no eixo Z. O eixo Z me atende. Ele faz aqui o efeito para mim. Vou fazer aqui um pequeno ajuste aqui na base da garrafa. Então vamos mover esse aqui um pouquinho para baixo. Aqui do lado também. Ok. Symmetry mais uma vez. Vou conferir aqui no fundo se tem algum problema aqui na malha da garrafa. Aparentemente não. Não temos nenhum problema aqui ocorrendo por causa da simetria. Posso converter esse objeto com o MediTablePoli agora. Seleciono essa borda. Através de um duplo clique aqui. Vamos selecionar toda essa borda. Vejam que essa seleção que ela não funcionou muito bem. Eu vou selecionar através da ferramenta Borda. Seleção Borda, na verdade. Vou tirar aqui a seleção excessiva. E aqui na frente vamos simplesmente puxar. Vamos lá na vista front. Reduzimos o escalonamento no eixo X e agora nos três eixos. E reposicionamos melhor aqui a nossa seleção. Vejam que o bico da garrafa ele aparece. Vou fazer aqui um novo ring e um connect aqui para poder reforçar essa parte também. Fazer aqui uma leve curva. Perfeito. Aqui abaixo nós temos um triângulo. Eu já falei com vocês que não é muito interessante se ter triângulos nos nossos objetos em várias oportunidades. Então aqui eu vou fazer aqui um connect. Vamos descer essa conexão aqui um pouquinho para baixo. Para poder arredondar aqui a curva. Selecionamos esses pontinhos de vertex. E vamos puxar aqui para frente. Vamos fazer aqui uma leve distorção. Nada muito grande. Só para poder fazer aqui o efeito do bico da garrafa. Acredito que aqui já esteja bom. Vou mexer muita coisa aqui. E aqui nós já temos o corpo da garrafa. Falta fazer somente a tampa agora. A tampa como vocês já viram nós temos ela quase que pronta aqui. Nós temos que fazer mais alguns detalhes. Então para isso eu vou selecionar a borda dessa tampa. Vou mudar a cor dela aqui para a gente poder ver melhor. Seleciono a borda dessa tampa. Nessa borda vamos aumentar aqui o escalonamento pressionando o botão shift. Vejo que quando eu tento escalonar a tampa não se move. Isso porque nós estamos aqui com o add constrain habilitado. Eu vou desabilitar através do nona. Pressiono mais uma vez o botão shift. Reduzimos aqui a altura do encaixe da tampa. E agora nós temos que fazer aqueles buracos lá que vocês viram. Nós temos lá na nossa imagem da perspectiva. Nós temos esse buraco aqui, essa cavidade. E vamos fazer agora essa extração desse buraco. Para a gente poder extrair essa parte eu vou usar um box. Vamos lá na nossa opção edit geometria, box. Vou criar um box simples aqui. Alinho esse box à tampa. Pode ser em qualquer local por enquanto. Depois nós vamos ajustar. E agora eu vou fazer com que esse box fique com curvas mais arredondadas nas esquinas. Então para isso vamos aplicar aqui algumas divisões. Vamos colocar aqui três segmentos. Aplicamos um turbo smooth. O turbo smooth vai arredondar ele mais. Vou aumentar o tamanho dele também. Vamos aumentar aqui na lateral. Aqui já está melhor. Turbo smooth vou aumentar também as interações ou a quantidade de divisões. Aqui já está quase no jeito. Aplicamos o modificador FFD 3x3. Para poder alterar a superfície desse modelo. Control points. Vou selecionar aqui alguns control points. E vamos fazer o escalonamento. Para poder arredondar mais aqui o nosso modelo. Veja que ele vai fazer mais ou menos aquele mesmo recorte que vocês viram lá na imagem. Temos aqui já um recorte. Vou posicionar um pouquinho mais para o centro. Agora sim. Vamos lá na nossa ferramenta. Vamos no painel Create. Menu Standard Primitives. Compound Objects. E temos aqui a ferramenta Pro Boolean. E temos a ferramenta Boolean. Essas duas ferramentas que nós temos aqui. Nós temos vários videoaulas lá no nosso site explicando sobre elas. Então simplesmente aqui vou executar um Boolean. Vamos fazer aqui um, adicionar uma operação. E fazer aqui do tipo subtração. Nessa operação booleana vocês vão ver aqui que acabou deformando, removendo essa parte do meu objeto. Então eu vou fazer um Ctrl Z. Vamos lá no Pro Boolean. Vai ficar mais fácil assim. Start Pick. Clicamos sobre esse objeto. E ele vai fazer aqui essa retirada para a gente. Fez essa retirada. Agora nós vamos trabalhar a topologia desse objeto. Então antes de trabalhar a topologia já vou mostrar para vocês aqui como ficaria esse objeto simetricamente. Então vamos aplicar aqui o Symmetry. Symmetria no eixo Z. Temos aqui a tampa da garrafa. Só que como eu falei para vocês, a topologia aqui está bem errada. Nós não temos uma topologia correta. Para poder criar essa topologia, eu vou fazer aqui, através do painel Graphic Modeling, vou criar uma nova topologia desse objeto. Já falei também sobre como criar topologias lá no nosso site. Inclusive eu vou deixar na postagem, eu vou deixar um link para vocês aprenderem como adicionar essa topologia através da ferramenta Freeform. Então eu vou abrir aqui o painel Freeform. Abrir o painel Freeform eu tenho que converter esse objeto em de Table Poly. Agora sim. Nesse painel Freeform, aqui nós vamos criar um novo objeto através do New Object. Eu criei o novo objeto. Aqui o tipo de pintura, ou o tipo de modelagem, nós vamos desenhar sobre a superfície. Draw on Surface. Vamos capturar aqui essa tampa. O nome de objeto 001. E agora eu vou aumentar aqui o Offset. Vou colocar aqui em 0,08 mais ou menos. Eu acredito que esse valor esteja bom aqui de acordo com a minha percepção. E aqui já podemos fazer a retopologia desse objeto. Perfeito. Vou começar aqui pelas bases, aqui pela lateral. Então eu vou pegar aqui a tampa. Vamos ocultar aqui o nosso objeto. Eu acabei selecionando lá embaixo, agora sim. Vamos visualizar aqui todos os modelos na nossa cena. Fazer aqui um Hide Line 01. Agora sim, dá para fazer a topologia aqui mais fácil. Eu vou criar aqui alguns pontos. Vou criar uma primeira malha. Uma vez feito isso, posso já criar os próximos pontos, para poder agilizar aqui. Vamos criar mais pontos. Mais uma vez. Vou criar mais pontos de Vertex. E pressionamos o botão Shift, criando a malha do nosso objeto. Dessa forma, a topologia fica bem mais dinâmica. É um pouquinho mais chato para poder aprender, só que é bem mais fácil de fazer aqui uma retopologia. Outro detalhe importante, se vocês quiserem saber como que são esses atalhos aqui da nossa ferramenta Freeform, é só parar aqui a opção sobre as formas de modelagem. No Step Building, nós temos aqui um mini tutorial, ensinando como fazer aqui os atalhos. No Extended, nós temos outro mini tutorial. No Optimize, temos outro mini tutorial. Eu vou fazer aqui para vocês, vou narrando, só que é interessante você dar uma lida ali antes, tá? Vamos fazer aqui vários pontos, reforçando que o uso da simetria é essencial nesse momento. Então, nós podemos sempre recorrer à ferramenta de simetria, não precisa modelar tudo. Então, já temos aqui uma parte do nosso modelo. Aqui eu vou fazer a continuação dele. Fazer aqui a base. Aqui eu vou fazer mais uma vez. Ok. A partir desse ponto, eu já posso distribuir a topologia. Eu já vou fazer aqui uma distribuição. Vou pegar a ferramenta aqui, Extended. Vou reposicionar aqui melhor. Assim fica mais fácil. Aqui mesmo procedimento, ferramenta Extended. E agora eu vou fazer aqui mais, através do Step Building, vou fazer mais pontos. Eu vou tentar sempre encontrar aqui o meio do meu objeto, o meio da topologia. E vamos fazer aqui mais malha aqui para esse objeto. Ok. Fizemos a lateral, a parte lateral. Agora vamos fazer essa parte interna. Nessa parte interna aqui não é diferente. Vamos fazer vários pontos, distribuir vários pontos de vértex. Uma vez feito isso, voltamos aqui somente adicionando faces. Vamos fazer aqui nessa parte também. Vou continuar adicionando mais faces aqui nas laterais. Essa ferramenta Step Building, ela é muito bacana para quem pretende aprender a fazer topologias. No caso aqui vocês podem notar que fica bem mais fácil e prático fazer aqui a topologia. Aqui eu tenho que finalizar o meu modelo também. Percebo que aqui vai precisar de mais. Vou usar a ferramenta Step Building, Extended no caso. Fica mais fácil também. Vamos ajustar aqui o ponto central. E agora eu já vou fazer a ligação aqui da base ao topo. Então para isso, vamos criar aqui vários pontinhos de vértex. Descendo aqui na nossa cena. Depois saímos ligando eles aqui dinamicamente. Vejam que legal aqui. Essa forma de modelagem através da topologia. Eu só vou ajustar esses pontos. Vou distribuir melhor. Ok. Mais uma vez aqui. Vamos distribuir mais pontos de vértex. em volta do nosso modelo. Sempre preenchendo aqui para ver onde será necessário criar mais conexões. E aos poucos vocês vão notar que nós vamos fechando aqui o modelo. Vamos fechando a estrutura. Eu vou deixar essa parte aqui como fuga. Caso eu precise fazer mais conexões. Eu vou começar a fazer a topologia agora pelo centro. Vamos fazer aqui a topologia. Aqui vocês já começam a perceber que a malha vai fechando. Naturalmente aqui nós temos um fechamento. Aqui também eu já posso fechar essa parte aqui da malha. Através da topologia. Nessa parte aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu acabo economizando um pouco de polígonos. de polígonos. Ok. Aqui como eu falei para vocês. Nós temos que fazer a fuga, né? Para poder criar mais divisões. Então vocês vão percebendo agora. como é importante. Nesse ponto aqui. Nós já temos mais quantidade de edits para poder fazer. Então aqui nós já temos que ter um maior cuidado. Vou tentar pensar aqui em uma saída. Fazer aqui o seguinte. Fazer aqui esses polígonos. E fechamos aqui a nossa topologia. Não é uma topologia 100% perfeita. Eu consigo fazer coisa melhor. Porém como nós estamos tratando aqui de uma videoaula. Para poder agilizar um pouco mais o tempo. Eu vou fazer algo mais simples. Então vamos fazer aqui. Esse finalzinho somente. Fazer aqui a continuação dela. Pequenos ajustes. Bem. Aqui já está bom. Já dá para a gente ter uma noção melhor. De como que vai ficar. Vou fazer aqui através da ferramenta Extended. Depois vou juntar aqui esses dois pontos. Ok. Vamos fazer aqui o seguinte agora. Essa parte que nós temos. Ela é uma parte simétrica. Eu posso aplicar a simetria dela. Tanto para um lado. Quanto para o outro. Então eu posso simplesmente aqui cancelar o meu Freeform. Temos aqui o nosso objeto. Com esse objeto. Temos aqui o nosso 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 objeto. Legenda Adriana Zanotto